A estrutura logística do Walmart do Brasil é bastante complexa. Hoje nós temos 18 centros de distribuição, entre eles 11 de cargas secas, 1 de farmácia e 6 de perecíveis. A nossa obrigação é separar os produtos para mandar para as lojas para quem chegue na quantidade certa, na hora certa e a custos baixos para atender bem os nossos clientes. Na logística, nós também podemos agregar valor à cadeia. Utilizando a tecnologia Voice Peaking, que nos permite emitir menos etiquetas no CD, nós imprimíamos cerca de 30 mil etiquetas por dia. Com o Voice Peaking, essa quantidade diminuiu em 90%. Nós conseguimos agregar melhor valor carregando bem os nossos caminhões, contratando bem os nossos transportadores para poder gerar economia de combustível, Ocupar melhor as nossas carretas com mais caixas. Utilizando o retorno dos nossos caminhões, que vão para as lojas carregados e voltam carregados com produtos de outros fornecedores para entregar ao Walmart. Estamos atentos a novas tecnologias que nos possam ajudar ainda mais a agregar à cadeia de valor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí